Olá turma, vamos falar agora sobre arte gótica. Eu preparei alguns slides para apresentar algumas características, alguns aspectos importantes para ajudar a fixar o conteúdo e relembrarmos o que nós falamos em sala de aula. Antes de falarmos da idade média, é importante relembrar que o período que a antecede é denominado Antiguidade e é finalizado pela queda do Império Romano. A queda do Império Romano é resultado da guerra entre Romanos e os povos bárbaros chamados Godos. Daí a origem do termo gótico. Com o início da idade média, o pensamento social, político, cultural predominante, será o teocentrismo, ou seja, a religião cristã, católica, ditará as novas regras sociais e culturais. Dessa forma, a arte românica, ou seja, a arte à moda de Roma, e o ideal estético do clássico greco-romano, será substituído com uma arte religiosa, que será chamada, posteriormente, de arte gótica. Falaremos agora sobre algumas características do período gótico. É importante entendermos, pois, para facilitar a compreensão do renascimento que vem a seguir, essa distinção será fundamental. Relembrando, estamos falando do período da idade média, que a arte gótica vem depois da arte românica, e que ela tem um caráter religioso, devido ao teocentrismo. Agora, três características básicas. Torres pontiagudas, que dão sensação de verticalidade, de altura, como se fosse aproximar o homem dos céus. As abóbodas, em formato de ogiva, na figura superior, podemos ver que a abóboda não tem um arco perfeito em cima, mas ela é pontuda, ou seja, ogival. Com a técnica arquitetônica das abóbodas ogivais, as construções ficaram mais leves, possibilitando que as paredes tivessem aberturas maiores, janelas maiores. Isso deu oportunidade à utilização e criação dos vitrais. Lembrando que os vitrais tinham a função de trazer uma iluminação diferenciada para dentro das catedrais, criando um clima sugestivo à oração, e também catequizar através das imagens que eram construídas nos vitrais. Lembrando que, nesse período da idade média, a população era analfabeto. Assim, os vitrais tinham também uma importante função didática para a religião. Em relação à pintura e à escultura, é importante lembrarmos que a idade média durou aproximadamente 20 mil anos. Tivemos a troca do estilo românico pelo gótico. E dentro do próprio estilo gótico, este evoluiu e apresentou grandes avanços artísticos. A escultura e a pintura que é apresentada já pronunciam o renascimento. Na verdade, os renascentistas irão aprimorar as técnicas artísticas já do gótico, pois o renascimento trará o estudo da anatomia do corpo humano, trará o estudo da perspectiva com o da 20. E alguns artistas do período gótico serão inspiração para os renascentistas. Finalizando, falaremos de iluminuras. Vamos associar iluminuras à técnica do lettering, que todos nós conhecemos atualmente. O que há de comum nessas duas técnicas? O objetivo de ilustrar o texto, destacar uma palavra importante, destacar um título importante, destacar o início de uma ideia. Talvez a diferença para iluminuras seja que eles acrescentavam um desenho na letra inicial, como nós podemos observar, onde esse desenho já apresentava a mensagem principal do texto. Então, a técnica de ilustração e decoração dos textos e manuscritos da Idade Média eram chamadas de iluminuras. A atividade proposta na Meta 1 busca aumentar a familiaridade com a linguagem do estilo gótico. O Link apresentará uma obra do arquiteto Antônio Gaudi, a Catedral da Sagrada Família. É interessante que essa obra começou há séculos atrás, está em construção, e tem um projeto virtual, onde poderemos observar o resultado final de uma obra moderna, influenciada pela arquitetura gótica. A Catedral da Sagrada Família